E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pronto Matias, então eu tô aqui no final do Jardim Lucélia Galera, vou mostrar pra vocês novidade, galera do Jardim Lucélia Que não sai de casa pra nada, porque não pode tomar uma caminhada, não deixa Não tem problema, porque agora pessoal tem o nosso bar aqui, que é nosso, meu seu, nosso Cola pra cá pessoal, aqui no Jardim Lucélia, aqui no finalzinho Lembrando vocês pessoal, que por enquanto, a gente tá aí pessoal A gente acabou de abrir o bar, tem dois dias mais ou menos E a gente tá vendo os horários certinhos aí, então você pode pegar o WhatsApp e ligar pra cá Mas você já pode vir aqui hoje, pessoal, tem uma promoção bem bacana pra vocês Você que gosta de tomar aquela periguete, vai pagar R$3,50 aqui no valor Bem bacana e bem legal, só colar aqui também pessoal, dependendo aí se o povo Gente, é o seguinte, eu tô com minha parceira aqui com o Robertão O Robert tá abrindo aqui pessoal, o Robert tá acreditando no Lucélia, né Roberto? E aí pessoal, é o seguinte, já que o Roberto tá acreditando no Lucélia Vamos acreditar em ele também, vamos ajudar ele também Então você tá na sua casa agora, dá uma passadinha aqui Toma uma cervejinha logo mais, também vai ter umas porções também pra vocês Vale muito a pena, agora eu vou mostrar pra vocês o bar Gente, olha que bar da hora, que bar incrível pra você trazer essa família Bem bacana mesmo, tá bem organizadinho, tá bem arrumadinho Tá do jeito que você gosta, ou seja, ele gastou um dinheiro bem legal aqui Pra se acomodar você, então você vem pra cá e vem a conhecer E você viu que tem pitu, temos aí pessoal também, ó Cervejas, refrigerantes, também temos aí o uísque, tá pessoal? Os melhores uísques da zona sul de São Paulo E fica aqui, aonde meu patrão? Fica aqui na rua? Tereza Faria e Assis, número 36 Tereza Faria e Assis, número 36 Bem de frente à parta da Nova Era Se você não vir, só você não vai Chama teu amigo lá que nunca pagou nada pra você e fala assim E aí, bora! Tomar uma!